Foi Jesus, é quem mandou! A noite já vem chegando, irmão vamos trabalhar É um momento oportuno, as almas vamos ganhar As almas estão compreendendo no mundo por aí O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir As almas estão compreendendo no mundo por aí O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir É melhor obedecer, irmão vamos trabalhar Se nós ficarmos parados, o Senhor vai nos cobrar As almas estão compreendendo no mundo por aí O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir As almas estão compreendendo no mundo por aí O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir Vamos regaçar as mangas e sair pelos malados O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir Falando no evangelho e combatendo o pecado As almas estão compreendendo no mundo por aí 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 O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir O Senhor é quem mandou, irmão eu preciso ir